Os Galaxy Buds são a nova aposta da Samsung para o mercado de fones de ouvido sem fio. Eles apostam em design compacto, som de altíssima qualidade e interação completa com a nova família Galaxy S10. O Showmetec recebeu o gadget e agora você confere a análise completa. No geral, os Galaxy Buds são muito bonitos, com um design todo branco, que inclui dois fones e um estoso de carregamento. Em primeira instância, ao colocar os Galaxy Buds no ouvido, fica a sensação de que irão cair ou se mexer, mas o encaixe é perfeito e surpreendentemente estáveis e confortáveis, mesmo em muitas horas de uso contínuo. Esportistas e amantes de uma corrida no fim da tarde não irão ficar na mão. Os fones possuem uma parte perolada que funciona ao toque. Ali você pode reproduzir, pausar as músicas, pular faixas, atender e encerrar chamadas, iniciar o Bixby, assistente de voz do Google e ouvir o som ambiente. Tudo isso configurável no aplicativo Samsung Wearables. Os controles de toque são bons, mas a precisão é essencial. Em várias situações, ao trocar a música, que necessita dar dois toques, eu não toquei exatamente no centro e a música acabou pausando. É algo incômodo nas primeiras utilizações, mas o usuário vai se acostumando. O estojo de carregamento é bem compacto e pode ser guardado em qualquer lugar. Ele é bem resistente e menor que o estojo do Gear Icon X. O estojo ainda possui um LED que mostra a quantidade restante de bateria nos Galaxy Buds e também uma porta USB-C na traseira para carregamento. Os Galaxy Buds se conectam via Bluetooth 5.0 e a conexão inicial é muito simples e rápida. Durante a execução de músicas, em nenhum momento o som engasgou ou diminuiu a qualidade. A bateria dos Galaxy Buds tem uma boa durabilidade, garantem por volta de 6 horas nos próprios fones e mais uma carga completa do estojo, dando mais 6 horas de reprodução. É mais do que suficiente até o usuário encontrar uma fonte de carregamento. Vale mencionar que, além do carregamento padrão através da conexão USB-C, os Galaxy Buds possuem carregamento sem fio. Sendo assim, ele pode ser carregado direto na traseira de um Galaxy S10 com o recurso PowerShare. As informações de bateria são exibidas diretamente no aplicativo Samsung Wearables, porém é mostrada somente a duração dos fones de ouvido, deixando o estojo independente a partir do seu próprio LED. Com os Buds, você consegue dar uma corridinha pela manhã, enfrentar o trânsito rotineiro e chegar em casa com carga. No quesito som, eles possuem uma ótima separação das frequências, graves potentes e profundos. Também impressionam na qualidade sonora e músicas com muitos elementos são bem distribuídos, fazendo com que detalhes que são imperceptíveis em fones mais baratos se destaquem aqui. Entretanto, os fones pecam um pouco nos médios e agudos. Eles parecem retraídos e necessitam de um ajuste direto no equalizador para colocar destaque nestas frequências. O grande problema está justamente na equalização padrão dos fones pelo aplicativo Samsung Wearable. Os Galaxy Buds não conseguem brilhar em sua totalidade com os presets presentes no aplicativo, sendo necessário um entendimento do sistema de equalização do próprio celular para aumentar frequências desejadas e diminuir as indesejadas. O tamanho das borrachas influencia bastante na percepção de graves do fone, mas como os Galaxy Buds acompanham borrachas de diversos tamanhos, só procurar aquelas que mais isolam os ouvidos do som externo para os fones mostrarem o que ele é capaz. No geral, os viciados em música ficaram muito satisfeitos com a qualidade vinda dos Galaxy Buds, mesmo que não possuam isolamento de ruído dos fones mais caros, mas para fones sem fio, a qualidade do som impressiona. Já o microfone do Buds é decepcionante. Os áudios enviados e gravados ficaram com uma qualidade péssima, mesmo os fones possuindo uma tecnologia que identifica os ruídos do som ambiente e os diminui para sua voz poder sobressair. Na verdade, deixa a voz mais metálica e robótica, e o ruído exterior, que deveria sumir, ainda fica presente. O aplicativo Samsung Wearable é obrigatório para a utilização dos Buds, porque é por meio dele que configuramos todas as funcionalidades de toque dos fones e acompanhamos o quanto resta de bateria. A interface é agradável e bem fácil de mexer. Logo de cara já temos a informação da bateria restante nos Buds, o equalizador com 5 presets, a função Ash Meus Air Buds e as opções para configurar as notificações, toque e som ambiente. A opção Ash Meus Air Buds é bem interessante. Ao ativar, o Galaxy Buds emite um som de passarinho escantarolando para auxiliar o usuário a achar seus fones. As notificações via Buds são meio incômodas. Você pode selecionar qual aplicativo gostaria de receber tais notificações. Mas nos nossos testes, eu selecionei o WhatsApp e todas as vezes que recebi uma mensagem, a música atual que estava escutando era pausada e a Bixby falava o nome do aplicativo que havia recebido a notificação. No entanto, as funções de toque e seguro dos Galaxy Buds são bem interessantes. Se você manter o botão de toque pressionado por 2 segundos, o fone ativa um comando extra que é configurável pelo aplicativo, tais como ativar o comando de voz, ouvir o som ambiente e diminuir ou aumentar o volume. Entretanto, dos comandos extras disponíveis, o que chamou mais atenção foi o som ambiente. Ao manter pressionado o botão de toque, você é capaz de ouvir o que está acontecendo ao seu redor, sem precisar tirar os fones de ouvido. É muito conveniente essa função, e mesmo que o som captado seja meio metálico e às vezes não capte as vozes do ambiente que você queira ouvir com mais clareza, é algo que os donos do Buds não abrirão mão de usar no dia a dia. Os Galaxy Buds são uma boa pedida para aqueles que desejam ótimos fones de ouvido sem fio. Com um bom som, funções interessantes e ótima bateria, os donos não ficarão insatisfeitos. Para aqueles que estão procurando uma experiência sonora de maior qualidade, diversos outros fones de ouvido e headphones mais baratos trazem uma experiência bem superior nesse quesito. Inicialmente, os de Galaxy Buds foram dados de presente para aqueles que fizeram a pré-venda dos smartphones Galaxy S10 e Galaxy S10e, mas já pode ser encontrado no varejo com valores por volta de R$ 1.000. E aí, gostou do Galaxy Buds? Confira a análise completa em chometec.com.br. E aí, gostou do Galaxy S10e e 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 Galaxy S10e e